Estou sozinho Estou sozinho aqui Perdido na cidade Não sei aonde estou Carente desse amor Morrendo de saudade As luzes se apagam O sol já despertou Meu sono foi embora Desde alguém que chora É bem assim que estou Você está em mim Te vejo em cada rosto O sol no meu olhar A luz no meu peça Está me deixando louco Será que está pensando em mim Sentindo o que eu sinto Será que chora pra dormir Ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim Sentindo o que eu sinto Será que chora pra dormir Ouvindo o meu grito De amor De amor Você está em mim Te vejo em cada rosto Ouvindo o meu grito Ouvindo o meu grito No sol no meu olhar Será que chora pra dormir Ouvindo o meu grito De amor Será que está pensando em mim Será que está pensando em mim Será que está pensando em mim Ouvindo o meu grito Ouvindo o meu grito Ouvindo o meu grito De amor Ouvindo o meu grito De amor Amor Sozinho não tem jeito, coração pular no teito, pedindo pra voltar Tentei uma saída, já menti da minha vida, que está tudo bem Me desprendi do laço, já caí em outros braços, igual você não tem Perdão se eu te liguei, outra vez te acordei Eu sei que não é hora, mas preciso te falar Não consigo dormir, eu só liguei pra te ouvir Eu só liguei pra te ouvir, eu só liguei pra te dizer Que eu não consigo ficar longe de você Volte comigo, vem me ver Vê se me entende, por favor Tô arrasado e implorando o seu amor Tentei uma saída, já menti pra minha vida Que está tudo bem Me desprendi do laço, já caí em outros braços Igual você não tem Perdão se eu te liguei, outra vez te acordei Eu sei que não é hora, mas preciso te falar Não consigo dormir, eu só liguei pra te ouvir Me desabafar Eu só liguei pra te ouvir, eu só liguei pra te dizer Que eu não consigo ficar longe de você Volte comigo, vem me ver Vê se me entende, por favor Tô arrasado e implorando o seu amor Volte comigo, vem me ver Vê se me entende, por favor Tô arrasado e implorando o seu amor Você veio feito nuvem e cobriu o meu olhar Numa tarde de verão Numa tarde de verão Naquela praia junto ao mar Meiga e doce feito mel Ela veio pra me amar Entrou no meu coração Ela veio pra ficar Fez meu mundo enlouquecer Me entreguei de coração Me cobriu com seus carinhos Tanto amor, tanta paixão Certo dia de manhã O sol veio e me acordou Que eu busquei por seus abraços Só seu perfume restou Por favor, amor Por favor, amor Não me deixe aqui Não me deixe agora Anjo bom de mim Viver sem você Não vou conseguir Por favor, não vá Não vou resistir Você veio feito nuvem E cobriu o meu olhar Numa tarde de verão Naquela praia junto ao mar Meiga e doce feito mel Ela veio pra me amar Ela veio pra me amar Entrou no meu coração Ela veio pra ficar Fez meu mundo enlouquecer Me entreguei de coração Me cobriu com seus carinhos Tanto amor, tanta paixão Certo dia de manhã Certo dia de manhã O sol veio e me acordou Que eu busquei por seus abraços Só seu perfume restou Por favor, amor Não me deixe aqui Não me deixe agora Cante o bom de mim Cante o bom de mim Viver sem você Não vou conseguir Por favor, não vá Não vou resistir Por favor, amor Não me deixe aqui Não me deixe agora Cante o bom de mim Viver sem você Não me deixe aqui Não me deixe aqui Não me deixe agora Cante o bom de mim Viver sem você Não vou conseguir Por favor, amor Não me deixe aqui Não me deixe agora Cante o bom de mim Por favor, amor Não me deixe aqui Não me deixe agora Não me deixe agora Cante o bom de mim Tudo aconteceu Eu não sei por que razão Foi assim sem dar motivos Sem me dar explicação Nessa casa tão imensa A saudade dói demais Não me deixe aqui Não me deixe agora 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 Todo dia me pergunto Por onde anda você Que saiu sem dizer nada Se voltava pra me ver Sonho tanto com você E te vejo então voltando Quando corro abrir a porta Eu acordo te chamando Mentira Amo você Eu não sei viver sozinho Quero você De volta do meu caminho Me entende, bebe Acorda minha esperança Tu volta pra mim Eu vivo só de lembranças Todo dia me pergunto Por onde anda você Que saiu sem dizer nada Se voltava pra me ver Sonho tanto com você E te vejo então voltando Quando corro abrir a porta Eu acordo te chamando Mentira Eu não sei viver sozinho Quero você Quero você De volta do meu caminho De volta Pintei de verde A cor da minha esperança Te espera Volta pra mim Eu vivo só de lembranças Eu vivo só de lembranças Amo você Eu não sei viver sozinho Eu não sei viver sozinho Sozinho Quero você Quero você De volta do meu caminho De volta De volta Pintei de verde Acorda minha esperança Te esperança Tu volta Volta pra mim Eu vivo só de lembranças Eu vivo só de lembranças Eu vivo só de lembranças